Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou o seu guia nessa nossa jornada de construindo o mapa verso. Estamos na semana 3, aula 3, e vamos dar continuidade ao que a gente tem falado nas aulas anteriores. Se você não viu as aulas anteriores, a gente vai ter um card para a primeira aula dessa semana 3, na qual a gente fala de como construir um primeiro programa Python, variáveis, uma série de conceitos importantes e interessantes, usando o ambiente livre e gratuito do Google Colab. E se vocês acharem, ou estão achando, ou gostando dessas aulas e tudo, considere se inscrever, ativar o sininho para notificações do canal e receber sempre mais vídeos aí referentes ao canal, né? A gente está colocando uma série de vídeos passo a passo, mesmo que você não saiba nada de Python, você vai ser capaz, enfim, de fazer coisas bem bacanas, bem interessantes usando mapas, usando interatividade, enfim. E aí, essa aula, pessoal, aí eu falei aí da primeira aula, falei da segunda aula agora, que é sobre lista, né? Como é que você pode mexer com um tipo de estrutura de dado, né? Uma forma de armazenamento de informações, que é a lista. E agora a gente vai falar sobre dicionário. Então, nessa aula, a gente vai começar a construir dicionários, e eu vou começar a dizer para você o que você pode fazer com dicionários, tá bom? Então, vamos à aula, pessoal. Feito todos os avisos aí importantes, vamos começar a nossa aula. Então, aqui eu vou colocar o ambiente do Google Collab, se você não conhece, não sabe o que é isso, é um ambiente livre e gratuito que você tem direito. A partir do momento que você faz uma conta no Gmail, você pode criar uma série de documentos, né? Um estilo planilha, um estilo texto, né? Word, como se fosse um Word. Só que aí, no caso, pessoal, aqui, o que você pode fazer, na verdade, é um documento que você pode colocar código Python, totalmente de graça. Enfim, você não precisa pagar nada, aí a gente vai fazer uso disso. E aqui a gente está adotando a nossa filosofia, pessoal, deixa eu dar um zoom maior, de ir registrando tudo o que a gente está fazendo. Isso vai estar na descrição do vídeo, vários materiais, link para o site, está tudo na descrição do vídeo, tudo livre, gratuito, sem propaganda, tá? Muito bem, então aqui, ó, vou fechar, e você não precisa ficar pedindo login e tal, é só ter que fazer login na sua conta Gmail, né? Mas isso é o mais simples possível, né? Porque conta Gmail, hoje em dia, você tem que ter para fazer qualquer coisa, basicamente. Certo? Ou muitas coisas, pelo menos. Então, pessoal, vamos começar aqui o dicionário, E aí a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai criar um dicionário, certo? Então, o que que vem a ser um dicionário, pessoal? Vamos lá, ó, para criar um dicionário, eu tenho que pensar o seguinte, antes da gente construir, eu vou dizer o que é o dicionário, tá? Dicionário é uma coleção de pares que você armazena numa estrutura, tá? Então, vamos pensar o seguinte, pessoal, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que pensar que essa coleção de pares, é, o par sempre vai ter uma chave, que a gente chama de key, em inglês, né? Vamos escrever aqui, key, e você vai ter o segundo par, que é um velo, tá? Então, você tem o key e tem o velo, ok? Então, todo par do seu dicionário vai ser formado dessa forma, e você indica como a construção de um dicionário. Você vai indicar da seguinte forma, você vai ter o colchetes, e aí você vai fazendo os seus pares, só que esses pares, eles estão relacionados como? Você vai botar o key, dois pontinhos, velo, e separa os pares através da vírgula. Usando uma vírgula, você separa, e como é que você indica quem é o key? O key é o primeiro nome que aparece ali, tá? E o velo é o segundo nome que aparece depois dos dois pontinhos. É isso, o dicionário, tá? Para tornar isso mais palpável, a gente vai criar uma variável d1, dicionário 1. E essa variável dicionário 1, pessoal, eu vou botar um certo nível aí de complexidade, só para ilustrar. Por exemplo, uma chave pode ser um valor inteiro, pode ser uma string, né? Pode ser, enfim, uma série de valores possíveis ali, só que ela não pode ser uma lista, tá? Então, a chave nunca pode ser uma lista, vai dar erro se você tentar fazer isso, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, database 1. Então, esse nosso dicionário está bem simples, pessoal, só para a gente ver aqui se vai funcionar, eu vou botar o print d1, tá? Vou mostrar o conteúdo dessa variável dicionário, para a gente ver e ativar também aqui. Lembrando que tudo que eu fiz das aulas anteriores, pessoal, está registrado, já está organizado ali, tudo que foi feito nos vídeos anteriores, né? Das aulas anteriores, está registrado aqui, tá? Então, você tem uma memória do que, enfim, espero que você tenha feito junto comigo, tá? Que é uma boa prática para aprender programação. Então, está aqui, eu tenho um único par, né? E aí, a coisa interessante, pessoal, é que eu posso, obviamente, colocar mais de um par. Então, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, demand, tá? Dois pontinhos. Então, poderia ser uma string, não precisa ser... E pode ter chaves com tipos diferentes, como vocês estão vendo no próprio dicionário ali. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui um valor 1, né? E aí, depois, eu tenho ali uma outra chave, que é demand, tá? Vou mostrar aqui, pronto. Beleza, então vamos rodar agora, só para a gente ver se está certinho, né? Então, é assim, ó. Peguei e fiz uma alteração, estou vendo se está certo, ó. Então, repara o seguinte, aqui eu tenho o colchetes, que indica, olha, aqui eu tenho uma lista, só que essa lista poderia ser tanto de valores inteiros, ou valores flutuantes, por causa desse mal, ou mesmo string, aqui poderia ser uma string, outra string, né? Legal. E aí, o que mais que eu posso ter, pessoal? Posso ter o seguinte, ó. Eu poderia ter também uma... Aí, separei. Agora, eu vou fazer uma outra chave. Essa outra chave é, na verdade, também uma string, assim como era demand. Só que agora, pessoal, olha, vem a parte interessante. Eu poderia ter feito um outro dicionário, né? Então, aqui no products, eu poderia ter feito, dentro do products, eu fiz bobagem aqui, pera aí. Pronto. Então, dentro do products, ele poderia ser um dicionário, eu poderia ter o nome de países, dois pontos, valores ali, tá? É... Dos produtos... Aí, vamos colocar aqui, ó. Sweden. Então, eu coloquei Inglaterra, Suécia. Deixa eu ver mais o que eu poderia ter colocado aqui, pessoal. Ok. Vamos botar só esse aqui para não ficar muito comprido, senão vai ficar muito grande isso aqui. Certo? Então, desse jeito aqui, vamos reparar o seguinte, isso aqui é interessante, hein? Eu tenho uma chave que vai puxar, ou que vai chamar, ou que vai estar associada, na verdade, a um outro dicionário. Então, vamos rodar agora, vamos mostrar que funciona, né? Vamos ver se funciona. Ok. Funcionou. Certo? E aí, vem o próximo passo. A gente criou o dicionário, mas, obviamente, a gente quer acessar os valores desse dicionário que a gente criou, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar mais... Antes de botar o código, lembrando sempre, pessoal, por que a gente põe texto alternado com código e põe essas cerquinhas aqui? As cerquinhas ajudam a gente ter esse sistema aqui, que você fecha, ó. E se eu quiser fechar o 3 e abrir, ó, é bem bacana. A gente já explicou isso em... Aulas interiores, mas é sempre bom lembrar, tá? Então, acessando valores do dicionário, ok? Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar aqui e quero ver o seguinte. Ok. Como é que eu faço para acessar? Na lista, eu já vi no vídeo passado como é que faz. Eu botava um índice, né? Que começava em zero. Botava um índice do elemento e conseguia recuperar aquele elemento, aquele conteúdo, tá? O que acontece se eu chegar e botar um aqui? Vai dar certo? É um índice isso? Não. Isso aqui, na verdade, é a chave 1, porque é um número inteiro, certo? Então, aqui eu estou botando a chave e por isso que vai funcionar. Então, não é que eu estou botando um índice ali. Não é índice. Na verdade, isso que a gente está usando é nada mais, nada menos do que a chave. Então, o que é a chave? A partir daquela chave, a partir daquele nome ou número, você recupera o conteúdo associado, certo? É isso que é um dicionário, pessoal, tá? Ok. Então, veja o seguinte, eu coloquei a chave 1, ele falou o quê? É associado a chave 1, eu tenho esse par, né? Esse par, chave, valor, eu tenho esse valor associado, tá? Muito bem. Então, agora eu poderia ter feito o quê? Por exemplo, eu poderia ter pego aqui e falado assim, ah, não, eu gostaria de pegar o valor associado à chave, aí tem que botar exatamente o mesmo nome, tá, pessoal? Demand. Tem que ter, inclusive, olhar cuidado aí com o maiúsculo ali, né? Porque tem D maiúsculo. E aqui tem que ter entre aspas simples. Por quê? Porque essa chave é uma string e tá representado aqui com aspas simples, certo? Então, vamos fazer isso, ó. Pronto. Tá vendo? Deu certo, né? Bacana. E agora, products, né? Finalmente, products. O que vai acontecer quando a gente fizer o products ali? a gente quiser acessar o products. Então, aqui eu vou botar, só pra ficar fácil de entender o que eu tô fazendo, eu vou colocar aqui products. Muito bem. Então, agora eu vou rodar. Olha só, que bacana, pessoal. Então, o que foi recuperado a partir do momento que eu coloquei a chave products é um outro dicionário. Então, esse conteúdo aqui, o que é retornado aqui? esse cara aqui tá retornando o seguinte conteúdo. Isso aqui, um outro dicionário, certo? E aí, vem a pergunta, ok, vamos supor que eu quisesse dentro dessa, desse dicionário, eu quero acessar o England, o valor correspondente a England. Como é que eu faço isso? Bom, a gente viu que você tem que, pra acessar o conteúdo de um valor associado a uma chave de um dicionário, você tem que usar colchetes, nome da chave, certo? Bom, se isso daqui que tá retornando um dicionário, então eu posso aplicar novamente o operador colchetes, nome da chave. Vamos lá, pronto. Então, é isso que eu vou fazer, tá pessoal? Eu simplesmente tô reaplicando aquilo que a gente já viu que funciona, certo? Aqui eu vou tirar, por que eu tiro aqui, pessoal? Porque senão, ah, mas você poderia ter botado aqui, poderia, aí nesse caso eu entraria o, como é que você pode botar as coisas simples aqui dentro? Você põe aspas duplas aqui fora e aí dentro você quer que apareça aspas simples, aí você põe aspas simples, tá? Então vamos colocar aspas simples aqui. Muito bem, vamos rodar, ó pessoal, tá vendo que apareceu, ó, botei aspas duplas e aí ele entendeu que se aparecer aspas simples é pra aparecer aspas dentro da aspas. ok, tudo bem pessoal, então eu poderia ter feito aqui também a mesma coisa que eu fiz nesse, tá? É, mas eu acho que por hora tá interessante aqui, ó, tá vendo? Então eu peguei esse, até aqui eu obtive um dicionário, aí o que eu fiz? Eu apliquei o operador aqui, digamos assim, pra recuperar o valor contido, o associado, a chave England, que é o 10.5, e aí ele retornou pra mim, falou, olha, esse operador aqui aplicado retorna 10.5, que é esse valor aqui, que é o valor dentro de um dicionário que tá dentro de outro dicionário. Interessante. Muito bem, então agora vamos fazer o seguinte pessoal, vamos pegar e vamos falar o seguinte, vamos supor que eu quero saber quais são as chaves de um determinado dicionário, tá? Então, será que tem um comando pra eu pegar todas as chaves de um determinado dicionário? Tem, vamos fazer isso agora, então, extraindo as chaves, deixa eu botar um pouquinho mais pra cima pra pessoa enxergar, ficou melhor, né? De um dicionário, tá? Muito bem, vamos lá, extraindo as chaves de um dicionário. Então, eu venho aqui, eu faço print, aqui eu vou botar, aspas simples, não precisa botar aspas duplas, tanto faz, no caso, tá pessoal? Aqui nesse caso, tanto faz, duplas ou simples, ambas funcionam. É só pra dizer, eu vou aplicar em o comando d1.keys, então, isso aqui é uma função, né? Sem parâmetros, a gente vai ver isso mais pra frente, .keys, operador, ponto, né? Chama a função, então, todo dicionário tem uma série de funções, uma das funções que você tem, que você pode utilizar, é essa aqui, tá? E ao fazer isso, a gente vai imprimir o conteúdo de ao se aplicar essa função, olha, eu quero pegar todas as chaves de um dicionário, tá aqui, ó, no caso, esse dicionário d1, vai ter as chaves 1, demand, e products, certo? Muito bem, então, agora o que a gente vai fazer? Vamos supor que eu gostaria que essas chaves aqui, você tá vendo que ele retorna dict keys, certo? Então, eventualmente, você poderia ficar, digamos assim, falar assim, poxa, mas qual é o tipo de uma dict keys, né? Que que é isso? Qual é o tipo? Será que isso é um tipo? Então, só pra gente ver aqui o tipo, vamos colocar, ó, é um tipo de dict keys, tá? No fim, não é algo assim que é tão, assim, óbvio, né? Óbvio até a gente saber, mas enfim, o que é importante? Normalmente, você não consegue utilizar esse, deixa eu botar assim que aí fica mais fácil de entender, pronto. Normalmente, você não vai conseguir usar isso diretamente, é mais útil, em muitos contextos, você transformar esse cara que tá sendo retornado, esse keys aqui, essas chaves, em uma lista. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar, posso vir aqui e transformar todas as chaves, vamos falar assim, em uma lista. E com isso, depois, se eu precisar, eu posso usar, por que que é útil, tá, pessoal? Por que que em vários contextos isso é útil? porque ao transformar em uma lista, eu posso fazer uso do que? Do que a gente já viu na aula passada, que é o acesso via índice, tá? Aqui ele tá reclamando, deixa eu verificar aqui, ah, sim, não tem K1, é óbvio, é a variável de 1. Você viu que é interessante a gente ir executando passo a passo, eu pulei em passo, né, pessoal? Acaba fazendo bobagem. Então, aqui, tá vendo? Então, o que que acontece? Essa aqui, eu coloquei tudo nessa variável nova e chamei de lista, né? Lista de chaves. Fico meio abriviado, tá? Key list. Enfim, ficou bem abreviado. Então, aqui ficou 1, eu botei na forma de lista. E aí, obviamente, se você quiser acessar esse, digamos assim, usando índice, qual é a vantagem de acesso via índice? Pessoal, vou mostrar agora. Então, suponha que você gostaria de pegar apenas algumas chaves, não todas, né? E aí, você pode usar aquela questão da indexação e de você pegar apenas alguns, algumas chaves que estão a partir de um certo índice. né? Então, por exemplo, aqui eu peguei só as chaves 2 e 3, cujo índice é 1 e 2, tá? A partir do índice 1 aqui. Certo? Então, vale tudo o que a gente já sabe sobre listas, sobre os operadores de acesso aí, modificação, enfim, tudo o que a gente já estudou para listas. Tá? Muito bem. Aí, o que acontece, pessoal? Ah, tá, eu já tenho acesso às chaves de um dicionário. Mas eu gostaria também de saber, vamos lá, colocar aqui, como é que eu posso acessar, pessoal? Então, acessando, vamos fazer o seguinte, extraindo, né? Melhor, vou voltar aqui, extraindo os valores de um dicionário. Muito bem, vamos lá, código, vamos para o código agora, muito bom. Então, veja, eu também tenho aqui dentro do dicionário, vou copiar isso aqui. Lembrando que na descrição do vídeo tem tudo isso, tá, pessoal? Então, agora, em vez de keys, eu vou chamar, tem uma outra função, aliás, tem um negócio mais interessante ainda, pessoal, deixa eu fazer aqui, de um ponto, ó, tá vendo? Se você botar de um ponto, ele vai te oferecer uma lista de possíveis funções, certo? Então, aqui você vê, tem a keys, a gente usou, tem a items, a gente vai descobrir o que é, update, e tem a values, ó, posso selecionar, ele seleciona, põe um parênteses aqui, pronto, já tá, posso utilizar, ó, vamos fazer o uso dela, vamos lá. Só deixa eu substituir aqui, values, ok, muito bem. Então, aqui, ó, a gente vai botar, vamos botar também, qual é o tipo do values, ele vai botar, adivinha o que vai ser, não sei, vamos descobrir, né? E aqui, pessoal, deixa eu colocar, então, o values, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, certo? Só que aqui, ao invés de keys, eu ponho o values, né? V, abreviação, muito bem, abreviando, 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 pronto, beleza, vamos rodar. Tá aí, ó, então vamos entender o que foi retornado. Primeiro, então, esse cara aqui, o database 1, deixa eu tentar fazer o seguinte, aqui, ah, certo, então, para ficar mais fácil da gente navegar, pronto, ó, viu como é bom esse recurso aqui, ó, então, esses são os nossos dados originais, tá? Então, aqui os dados originais, isso aqui é o velo, associado a key 1, isso aqui é outra chave, isso aqui é outro velo, e esse aqui é outro velo, associado a key products. Então, foi exatamente o que foi retornado, tá certo, pessoal? Aqui, ó, database 1, uma lista e um dicionário, tá? Muito bem. E aqui, ó, eu tenho uma outra coisa que é importante também, que é na forma de lista, eu botei todos os retornos aqui, todos os valores dentro de uma lista, certo? E aí, o que eu fiz? Olha, eu quero pegar só os valores a partir do índice 1, então lembra lá, que se eu transformei essa variável aqui em uma lista, então, automaticamente, eu consigo usar aquele acesso à informação através de índice, certo? Muito bom. O que mais que a gente pode fazer, pessoal? Então, a gente já falou de keys, chaves, valores, tá faltando o que? Bom, eu gostaria de extrair os pares, né? O que que são os pares? São itens, a gente chama esses pares de itens. Então, vamos fazer isso agora, agora a gente vai adicionar uma célula nova, vamos colocar duas cerquinhas, para ficar bonitinho, e aí ele põe aí na hierarquia, como se fosse uma exceção do nosso capítulo, tá? Acessando os itens de um dicionário. Pronto. Então, ok. Vamos lá. Então, como o próprio nome já diz aqui, pessoal, a gente vai acessar, não a chave, ou o valor, ou os valores, a gente vai, eventualmente, eventualmente nada, a gente vai, enfim, pegar os itens. E aí, vamos lá, vamos voltar aqui naquele negócio que eu achei, que eu mostrei para vocês, que é bem útil, que aí você fala, olha, eu gostaria de saber quais são os métodos, as funções que eu tenho disponíveis, para esse tipo de variável. Então, você põe a variável, que já é um dicionário, e aí ele fala, olha, para o dicionário, você tem velos, clear, copy, get items, aqui, olha que maravilha, isso aqui, pessoal, tem que abrir, colocar, abre e fecha parênteses, porque é uma função, que você aplica, neste tipo de variável, então, se você não usar parênteses ali, ele vai dar um erro, certo? Ele está aplicando uma operação, em cima daquela variável, isso é a função, tá? É diferente de, enfim, deixa para lá, vamos continuar aqui, quando aparecer o contexto certo, eu explico, outra possibilidade, aqui no caso, pessoal, a gente vai botar, o seguinte, deixa eu fazer um pouquinho diferente, do que está aqui, tá? Aqui eu vou fazer diferente, o que eu vou fazer diferente, pessoal? Eu vou pegar o velos, isso vai ficar legal, e a gente vai quebrar ele, em, K, L, T, K, L, S, T, K, como é que a gente quebra esses caras? A gente usa um comando zip, e esse comando zip, eu uso, asterisco, D1.items, tá? Então, desse jeito, pessoal, eu vou ter automaticamente, eu vou criar automaticamente, eu vou extrair, na verdade, automaticamente, do dicionário, as chaves, as keys, e os velos, aham, ficou muito interessante isso, vamos rodar, vamos ver se funciona, pronto, então aqui eu tenho, todos, ambos, você viu, ele põe em pares aqui, tá vendo? Ele põe em pares, bonitinho, e é do tipo, DictItems, ok, só que daí você supõe, gostaria de separar, e aí você pode se perguntar, ok, mas, isso que está sendo retornado, esse tipo de variável, né, o que que é isso, na verdade, quando eu faço essa extração, via Items, então eu tenho que, de repente, entender, qual é o tipo, né, vamos colocar o tipo aqui, vamos só ver o tipo, é um tipo tuple, tupla, que a gente chama, tá, qual que é o problema de usar tupla, pessoal, tupla é imutável, significa que se você tentar alterar aqui, né, não vai dar certo, então, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver se eu explico tupla, agora não, deixa para depois tupla, tá, senão eu já estou explicando o dicionário, vai ficar, enfim, a tupla, é, não é igual o que a gente viu até agora, é um outro tipo, certo, que você, é, tem algumas, é, propriedades diferentes, eu vou ter que fazer um vídeo à parte, aí, para tupla, de repente, eu explico mais para frente, aí, tupla, mas, enfim, é diferente o jeito de obter as chaves e listas desse jeito aqui, com itens, via itens, cuidado, tá, deixa eu manter ali, eu gostei daquilo ali, pronto, vamos manter aqui, só para você lembrar que não é a mesma coisa, é uma tupla, então, isso aqui, o que é uma tupla, né, enfim, então, são pares aqui, que estão sendo retornados, tá, isso aqui, na verdade, não é um par, desculpa, pode ser um trio também, mas, o que que a tupla tem, tá vendo que tem parênteses aqui, ó, então, não é uma lista, cuidado, não confunda tupla com lista, certo, porque a lista eu posso alterar, a tupla, não vai dar certo, se você tentar alterar, certo, você pode transformar uma tupla numa lista, pode, mas, eu já estou invadindo o dicionário com tupla, aí vai ficar uma confusão danada, vamos prosseguir no dicionário aqui, e finalizando, de repente, eu faço um vídeo sobre tuplas, tá, se for necessário, mais para frente, talvez eu explique especificamente, se não, vamos seguir em frente, não tem problema, tá, agora vamos fazer o seguinte, pessoal, a gente já explicou como é que você pode acessar os itens, né, aí vem a questão, ok, é, como, é, isso aqui eu já falei, como é que você pode acessar um dicionário dentro do outro dicionário, a gente já mostrou antes aqui, né, enfim, mas será que não tem um jeito de você usar nomes e tudo, você não poderia usar nomes para tornar a coisa mais simples, pode, então, vamos colocar aqui, só para a gente ilustrar melhor, acessando, é, vamos falar, deixa eu ver, valor, ter um dicionário, deixa eu botar mais para cima, sorry, dentro, ter um dicionário, pronto, vamos por código agora, então, vamos lá, olha só, então eu tenho um dicionário dentro de um dicionário, o que que eu recomendo para você? pôr um nome, para simplificar a situação, então, por exemplo, eu poderia botar um dicionário 2, por exemplo, é o dicionário product, aí você define o nome que você quer, tá, enfim, um nome que faça mais sentido do que o que está aqui, que é D1 products, fica horrível de chamar isso, certo, então, isso é uma dica pessoal, importante, porque em muitas situações, o que que você pode ter? eu já usei isso em alguns programas, tá, eu tinha estruturas muito complexas, e tinha um dicionário dentro de dicionários, e a gente vai ter essa situação mais para frente, por isso que eu estou explicando, é claro, que não é gratuito isso, é, mas aí o que que você pode fazer? você fala assim, olha, é como se fosse um atalho, eu vou dar um nome para aquele troço complicado, né, tá, então, eu vou mostrar isso agora, só para você ver, então, o que que eu tinha ali, ó, esse segundo dicionário, que estava dentro do meu primeiro dicionário, que é o dicionário associado à chave products, eu posso chegar e falar D2 igual a, isso aqui não é uma cópia de valor, é uma cópia da referência, ou seja, se eu chegar em D2 agora, e fizer alguma alteração, na verdade, ele vai refletir, lá no dicionário original, lá no, lá no, na keys, né, products, tá, e aí, a parte legal disso tudo, pessoal, é que você pode navegar, agora, a partir desse nome, D2, como se você estivesse usando, o dicionário dentro de um dicionário, que fica aquela confuseira, né, fica aquele encadeamento de, enfim, de nomes, que eventualmente, para quem está começando, pode não ser muito legal, para quem já tem, talvez, um pouco mais de experiência, pode não dar tanta confusão, mas, em todo caso, você ficar escrevendo nomes cumpridos, é muito propenso a erro, tá, então tem isso também, ah, mas o cara entendeu, entendeu, mas significa, que a todo momento, você fica escrevendo, um nome gigantesco, você não vai errar, pode errar, então, às vezes, é melhor um apelido, um nome, né, um atalho, para aquilo ali, então, eu estou mostrando aqui, que de fato, funciona direitinho, tá pessoal, esse segundo dicionário, você usa ele, como se fosse um dicionário, de fato, e fica mais simples também, né, do que você ficar, enfim, é obviamente, você poderia botar, Dict Product, ou dicionário de produtos, enfim, aí fica a seu gosto, tá, estou mostrando as possibilidades, certo, agora, veja o seguinte, suponha que, usando essa mesma questão aqui, esse nome, eu gostaria de colocar, é, um novo elemento, um novo país, vamos colocar um novo país, vamos, então, vamos fazer o seguinte, já aproveito, e mostra como é que você pode adicionar, adicionando, é, um novo elemento, em um dicionário, a parte legal disso aqui, pessoal, que a gente está fazendo, é que vai ficar uma documentação completíssima, tá, então, ao final desse vídeo, né, não vai para o final do vídeo, vamos assistir, vamos trabalhar junto, hein, mas ao final do vídeo, você vai ter, armazenado, ou guardado, um resumo completão da aula, é legal você ir fazendo junto comigo, hein, pessoal, programação tem disso, porque se você não pratica, aí, lembra, lá da, da pirâmide de aprendizado, que eu mostrei para vocês, nas primeiras semanas, ok, do curso, enfim, do William Glasser, pirâmide de aprendizado do William Glasser, procure aí no Google aí, você não sabe o que que é isso, vai lá, você vai entender por que que eu estou mandando você fazer junto, para você ter uma taxa maior de absorção aqui, tá, bom, feito esse pequeno parênteses, vamos voltar para o fluxo normal da aula, eu vou adicionar um novo elemento ao meu dicionário, então, eu vou colocar Germany, e Germany, vai ser, 10.7, print, ok, então, eu quero ver como é que vai ficar aqui, pessoal, o nosso novo dicionário D2, e como eu já havia comentado com vocês, pessoal, o D2, na verdade, é uma referência ao D1, então, se isso que eu falei é verdade, não sei, eu acho que é, programação a gente sempre, não, eu estou achando que é, enfim, vamos verificar, será que isso é verdade? vamos ver agora, então, ponto, então, veja o seguinte, primeira coisa, está vendo que antes eu não tinha Germany aqui, não tinha, coloquei Germany, e coloquei um valor associado a essa chave, mais do que isso, o dicionário original, foi alterado, tá, mas veja, isso foi a minha intenção, de repente, você não tinha essa intenção, tá, antes da gente descobrir como é que eu posso fazer isso, de forma diferente, vamos falar o seguinte, suponha que você quer remover um elemento, então, vamos remover esse elemento, removendo, vamos lá, 3.8, removendo, um elemento, do dicionário, vocês reparem, pessoal, que eu estou fazendo sempre que possível, o princípio, de, código, teste, código, teste, e documentação, tá, isso aqui, ah, mas é uma coisa simples, não, isso aqui, já é para treinar você, para você ficar automatizado, dentro de você, esse princípio, que evita muita confusão, lá na frente, tá, é o princípio do, código limpo, código enxuto, código, bem feito, código, enfim, vamos lá, você entendeu, né, tá bom, vamos lá, D2, então, o que eu vou fazer, eu vou remover, como eu estou prometendo, eu posso vir aqui, uma forma de remover, é eu fornecer, exatamente, a chave, para a qual, eu quero eliminar, desse dicionário D2, lembrando que isso irá afetar, não só o D2, o dicionário D2, mas o D1, porque na verdade, o dicionário D2, é um atalho, um apelido, para o dicionário 1, opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, então, vamos lá, como é que vai ficar a situação aqui, vamos ver, pronto, então, vocês reparem que, a Suécia, não a Suíça, a Suécia, foi embora, tanto do D2, quanto do 1, a partir do momento, que eu fiz D2, ponto, pop, abre e fecha, nome ali da chave, Suécia, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas simples, muito bem, ok, e aí vem a pergunta, certo, entendi, mas suponha, que eu queria, na verdade, alterar, a variável, não a variável original, e sim a cópia, então, aí, nesse caso, pessoal, o que eu devo fazer? então, nesse caso, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que declarar isso, eu tenho que ser explícito em relação a isso, porque o padrão, na verdade, é ter um atalho, e agora, então, o que eu tenho que fazer? É, cópia, por valor, de um dicionário, tá, então, assim como lá na lista, a gente tinha cópia por referência e por valor, a gente vai ter a mesma coisa no dicionário, e aí, o que você tem que fazer? Suponha que você tem uma variável D3, dicionário 3, que vai ser D1, eu vou copiar, então, vou fazer a cópia, do products, do dicionário products, contido em D1, e agora, eu vou pegar, vou fazer cópia, tá, muito bem, será que isso funciona? Vamos fazer o seguinte, print, D3, vamos ver se funciona, pessoal, programação é isso, principalmente no início, a gente, mas sempre seria uma boa prática, será que funciona, será que deu certo? Não faça 500 alterações, sem verificá-las antes, faz uma em uma, vai verificando, ah, mas demora isso, não, mas você vai validando cada passo, pessoal, é importante esse raciocínio de, será que eu estou fazendo certo, será que está errado? Enfim, tá, muito bem, então, eu vou fazer o seguinte agora, pessoal, eu vou pegar aqui, e vou adicionar a Itália, Itália, maravilhosa, pizzas, lasanhas, enfim, maravilha, aí o que acontece, eu vou colocar aqui, 9.9, certo? Muito bem, então agora, eu vou colocar print, muito bom, bacana, então aqui, pessoal, é, é, coloquei aqui, e agora, mais importante do que, será que eu estou afetando, é, o dicionário original? Será que eu estou alterando, esse dicionário original? então, veja que no caso aqui, pessoal, eu coloquei a Itália, e não foi no dicionário original, essa modificação, tá, eu queria isso, mas enfim, agora eu poderia, então, cuidado que você tem que ter, suponha que eu gostaria de adicionar Portugal, Portugal também, bacana, muito bom, pasteizinho de Belém, ótimo, bacalhau, muito bom, então agora, vamos colocar aqui, print, print, é, d2, print, então o que eu estou fazendo aqui, eu estou mostrando para vocês, pessoal, no caso, e, é, o que vai acontecer, quando eu faço, essa alteração, tá, a variável d2, se vocês lembram, é uma, atalho, uma referência, para, a variável original d1, e olha só o que vai acontecer agora, olha, tá vendo, então, isso significa que, ao alterar d2, eu altero também, o original, ah, então tem que tomar um certo cuidado, tá, pessoal, quando você faz esse uso, da referência, e não do valor, da cópia por referência, não do valor, porque, você vai ter aí, eventualmente, altera uma variável, e altera outra, isso é um efeito, muito perigoso, potencialmente perigoso, tá, e que só é justificado, no momento de redução, de complexidade, que eu mostrei, o contexto específico aqui, né, que você, ah, eu quero, enxugar o nome, botar um nome mais curto, aí, ok, fora disso, e, com muitas ressalvas, você tem que tomar muito cuidado, com isso, para não te dar, uma tremenda dor de cabeça, já tive muito problema, de mexer uma variável, que mexia na outra, e aí, você acaba, criando um monstro, para você mesmo, bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir, compartilhar, para que mais pessoas, tenham acesso a esse conteúdo, e vejo vocês, na próxima aula, na qual nós vamos continuar, fazendo essa revisão, ou aprendizado, pela primeira vez, de vários comandos, e estruturas, muito úteis, para Python, para a gente poder construir, o nosso mapa verso, tá bom, obrigado pessoal, e, um abraço, e até a próxima aula, tchau, Tchau,